Este é o tempo de libertação É o tempo de libertação e de cor Quando eu contar até três Todos os demônios Que amarraram e bloquearam a tua vida Hão de sair todos eles Todos os demônios por detrás Da sua aflição Do seu tormento Da sua estagnação Não há nenhum problema que Cristo não resolve Não há nenhuma doença incurável para Jesus Um, dois, três Toca neles agora, Mish 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 Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Saia um deles Demônios de aflição Demônios de tormento Saia um desse povo agora, Mish Saia um desse povo agora, Mish Em nome de Jesus Demônios de tormento Demônios de aflição Demônios de dor Eu ordeno para que saia um deles Em nome de Jesus Saia um deles agora, Mish Espíritos de morto Espíritos de morte Demônios de morte Demônios de morte Saia um deles agora, Mish Demônios de ódio e de inveja Demônios de ódio e inveja Saia um deles em nome de Jesus Saia um deles em nome de Jesus Agora, Mish agora mesmo agora mesmo agora mesmo agora mesmo agora mesmo livre agora mesmo livre agora mesmo livre agora mesmo livre agora mesmo todos os demônios de inveja e ódio contra ti que te larga o nome de Jesus esse ódio e inveja no trabalho esse ódio inveja no serviço esse ódio inveja no seu casamento que saia agora em nome de Jesus que saia agora 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 em nome de Jesus em nome de Jesus demônios demônios de inveja demônios de ódio demônios de feitiçaria demônios de feitiçaria demônios de feitiçaria para agora mesmo para agora mesmo larga este povo agora mesmo larga este povo em nome de Jesus larga este povo em nome de Jesus saiam dos seus corpos saiam da vida deles saiam dos seus empregos saiam dos seus negócios saiam dos seus casamentos demônios de curanderismo demônios de curanderismo demônios de curanderismo demônios de curanderismo , attua mente está na mesma classe mas não consegui passar seja livre agora mesmo a tua mente seja livre 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 vomite agora tudo que você comeu Em sonhos Tudo que o diabo colocou na tua barriga Na tua garganta Tudo que você comeu em sonhos Que não sai da garganta e da barriga Vomita agora mesmo Fala agora mesmo Fala agora mesmo Fala agora mesmo Fala agora mesmo Essas cobras na barriga Essas pedras na barriga Que saiam em nome de Jesus Eu quebro Toda maldição Sobre a tua vida Toda maldição Sobre a tua família É quebrado em nome de Jesus É quebrado em nome de Jesus Você que sofre De marido espiritual Do homem da noite Seja liberta agora mesmo Saiam dessas mulheres Saiam delas agora mesmo Agora 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 Demônios de mulher espiritual Que aprisionaram Que aprisionaram Que aprisionaram este homem Saiam deles agora mesmo Demônios de drogas Demônios de vício Vício de fumar Vício de beber Todo vício negativo Seja livre dele Seja livre agora mesmo Seja livre agora mesmo Desde a cabeça até os pés Seja livre Eu envio os anjos de Deus Eu envio os anjos de Deus Para tua casa agora Eu envio este fogo Para tua casa agora Se você não dormia Por causa de insônia Ou porque há uma coisa Que lá foi enterrada em casa Eu desativo Essa coisa Em nome de Jesus Todas as cordas Que o diabo usou Para te amarrar Todas as cordas Que amarraram O teu casamento Caiam por terra Essas cordas Que amarraram O teu emprego A tua saúde A tua família Caiam por terra Agora mesmo Demônios de estagnação Demônios de estagnação Demônios de divórcio Demônios de estagnação Demônios de retrocesso Que te largue Em nome de Jesus E agora Todo o azar Sai de você agora mesmo Seja livre do azar Seja livre de todo o mal Coloca a mão Agora onde está a doer Onde que ele recebeu cura Coloca a mão aí mesmo Coloca a mão aí mesmo Se saam os seus olhos Coloca a mão aí mesmo Se saam os pés Coloca a mão aí mesmo Se saam os joelhos Coloca a mão em seu coração Se é sua cabeça Se tem um tumor Coloca a mão aí mesmo Se tem um tumor Onde que ele recebeu cura Coloca a mão aí mesmo 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 Se está aqui uma mulher Se está aqui uma mulher Se está aqui uma mulher que não consegue conceber Já tentou Mas não conseguiu Mas não conseguiu até agora Coloca a mão na região No seu útero Em nome de Jesus Cristo Demônios de doença De enfermidade Eu ordeno a mão aí mesmo Para que saiam deste povo 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 Que essa dor desaparece Você que me assiste Coloca a mão no ecrã No teu telemóvel No teu computador E receba cura Em nome de Jesus Eu lembrei O vírus do HVC Para que saiam teu sangue Que essa paralisia Desaparece Que essa surdez E mudez Desaparece Que essa diabetes Desaparece Que esse cancro Desaparece agora mesmo Eu reprendo os miomas Para que desaparece Eu reprendo os miomas Para que desaparece Que essa hemorragia Seca agora mesmo Que essa tuberclose Desaparece Que essas colcas Desaparecem Que essa enxaqueca Desaparece Seja curado agora mesmo Você que não consegue Conceber Eu profetizo Filhos Para si Em nome de Jesus E eu declaro Que você vai conceber Em nome de Jesus Cristo Desde a cabeça Aos pés Seja curado Receba cura No seu coração Receba cura Nos seus pulmões Receba cura Nos seus rins Receba cura Nos seus ossos Receba cura Na sua cabeça Na sua cabeça E eu acho Todo feitiço Sai de vez Seja curado agora mesmo Que essa paralisia Desaparece Em nome de Jesus Cristo Que essa dor Desaparece Que esse cancro Desaparece Que esse inchaço Desaparece Essa ferida Seca agora mesmo Em nome de Jesus Receba Novos Novos úteros Receba Novas trompas Receba Novos ovários Receba Novos rins Receba Novos pulmões Receba Novos coração Agradece a Deus Agradece a Ele Você está curado Agradece a Ele Muquês Começa a agradecer a Ele Agradece a Ele Agradece a Ele Agradece a Deus Agradece a Deus Agradece a Deus Agradece a Deus